A gente começou a fazer o pré-preparo do arroz e a gente vai, botou só arroz, água e miso porque o óleo vai entrar nessa forma de maçalo quando a gente, isso daqui é azeite, tá? quando a gente cozinha no nosso culinário a gente só acrescenta o azeite no final, no geral só que no ayurveda a gente tem uma mágica, ó isso daqui é o que faz o ayurveda ser tão poderoso e tão gostoso a gente pega o tempero e dá uma acordada nele isso daqui não é exatamente fritar, não é um macarajé isso daqui a gente vai fazer isso daqui até o cheiro começar a ficar fantástico ó, o cheiro tá bonzinho tá bonzinho ainda, mas quando a gente começar assim, nossa isso daqui tá o espetáculo na terra, é a hora, tá? então aqui o arroz, se você não botar nenhuma forma de óleo tem um risco grande dele grudar no fundo, tá? então a gente vai usar esse óleo pra fazer com que o arroz pegue o gosto que a gente quer tá? qual é a grande diferença de você botar o tempero no óleo e na água? o tempero fica muito mais forte qual é o problema de você botar o tempero no óleo? ele pode estourar, ele pode queimar muito mais rápido então o que a gente faz? a gente cozinha rapidinho o tempero no óleo pra jogar ele no meio líquido, ok? então agora a gente meio que... já começa a ter um cheirinho mais forte, tá? então aqui o arroz, no óleo, a gente tem as coisas tudo mais papinha mesmo tá? porque a gente entende que uma comida precisa ser no início mais úmida então o arroz com feijão é mais úmido mesmo é quase uma sopinha na índia, tá? tipo um risoto, né? tipo um risoto, uma coisa assim bem suave mesmo e agora a gente vai entrar com a parte do tempero medicado que isso daqui puxa muito rápido o gosto do tempero pra dentro e se no final a gente sentiu que ainda não tá na quantidade que a gente quer ficou muito baixo, ficou nível mínimo a gente pode botar em cima da comida também que aí vai ser só um efeito gustativo não vai ser um efeito terapêutico quem tá garantindo efeito terapêutico é isso daqui, tá? isso é o que a gente chama de uma sala ah, tá começando agora agora eu já senti daqui antes de você é, então assim, quando... tá quase ficando bom quando você fica... significa que tá na hora de botar quando você sabe que não tá bom que já passou do ponto você esqueceu de parar naquele momento mas quando assim, o negócio já tá com cheiro meio de pipoca e assim, super saboroso, não sei o que pronto aí você vai e coloca isso na comida isso daqui, essa reação é com a água, tá? o fogo tá já... mais baixo aqui a gente terminou essa panela por enquanto tem que tomar cuidado nessa hora, tá? não pode fazer de qualquer jeito não põe longe de você só pra pegar o restinho, tá? você vê que o óleo, quando reage com a água reage de uma maneira bem forte mesmo então toma cuidado, ok? aí beleza dê uma encaminhada no arroz isso daqui tá secando fica ligado nessa hora de fogo, assim a grande dificuldade do fogo é que você tem que ir na velocidade dele mesmo que você põe no fogo baixo ele ainda é fogo e se você der mole, ele ainda queima a comida, tá? então, chega aqui mais pertinho aqui você tem mais ou menos meio quilo de arroz a gente usou uma quantidade de maçala depois a gente vai explicar como é que é a função das maçalas, cada uma delas e tal mas isso daqui já dá um gosto muito especial pra comida ok? e a chance disso queimar agora a panela porque grudou diminuiu bastante porque o óleo forma uma camada protetora se você não tiver tanta segurança, assim, você faz esse tempero antes e põe o arroz em cima desse tempero que nem a gente faz normalmente depois acrescenta água a gente dora o arroz, assim, né? dá pra seguir essa mesma metodologia tá? então, agora, o arroz já tá bem adiantado aí vou botar um pouco mais de água só pra garantir aqui o processo porque no ayurveda a gente não tem medo das coisas virarem papinha, não tá? se a gente comer as coisas no final meio papinha dentro da perspectiva ayurvédica mais comum isso tá valendo não precisa ter medo de comer papinha porque isso significa que o negócio tá bem pré-digerido e no caso agora, essa água que tá extra aqui vai permitir esse sistema absorver com vontade todo o princípio terapêutico que já tá ativo aqui se eu botasse esse tempero como a gente faz na água mesmo os oligoelementos que só dissolvem no óleo não absorvem por isso que o ayurveda funciona porque não dissolve aquilo que é tanto a parte dissolvida na parte de água e na parte que é dissolvida na gordura no óleo, tá? então a gente medicou o arroz aqui agora e depois a gente vai começar a ver como é que tá o panão de gosto dele você vai tá com muito salsa eu botei um pouco mais de missô tá? mas assim, a princípio isso daqui já tá dá pra comer já não necessariamente tá gostoso mas já dá pra comer a gente vai fazer o mesmo processo com o feijão o feijão a gente botou antes o... a gente vai usar essa panelinha o feijão a gente botou antes a... põe mais água então a gente botou no feijão antes a cúrcuma uma quantidade grande o louro e o cumin isso a gente nem temperou o feijão a gente só pôs ele pra conversar agora a gente vai começar a de fato temperar o feijão o que isso significa? a gente vai pegar a maçala vata que é a mais apropriada pra esse critério aí e jogar da mesma forma como a gente fez no arroz a gente vai jogar no feijão ok? mas um outro conjunto de tempero que tem a finalidade primordial de digerir proteína essa maçala que a gente pôs no arroz é pra... a pessoa assim tá com muita fome acabou aqui o darei já vai dar uma uuuh deu uma desacelerada de novo pode seguir também mas como as pessoas tem mais facilidade com azeite eu tô fazendo com azeite, tá? sem de secar não faz diferença não vai secar vai pular depois de um tempo você aprende qual é a quantidade você aprende a cada vez mais confiar na panela no sentido de que você cozinha cada vez menos e cada vez mais a panela cozinha contigo inclusive assim a base da alimentação indiana numa família por exemplo se a família tem vata, pita e cafa aí a base é arroz isso que o Thiago tá fazendo e aí eles colocam a maçala entendeu? pra um tipo de doce entendeu? e aí isso você já equilibra seu doce só com a maçala o arroz tá ficando já quase pronto a gente não levou meia hora pra fazer ele e ele é assim papum como a gente tempera tudo muito rápido aquela história de ficar cortando cebola não sei o que a gente deixa isso pronto já e quando a gente vai cozinhar a gente pega aquilo e puft a gente faz isso pra um período de um mês que seja e pronto, já foi, deu o suficiente é, eu ia te perguntar isso a maçala é quanto tempo assim? a maçala é toda arte a maçala é assim cada vez mais você tem os temperos todos na tua frente e você pega ele e faz a maçala na hora entendi cada vez mais, olha só o cheiro começando a mudar mas assim qual o tempo de durabilidade Thiago? depende muito da condição depende muito da condição que ela é armazenada é o tempo de durabilidade ela ainda tá seca com aparência boa e com cheiro mínimo com aroma bom o aroma levou uma semana? levou um mês? levou um ano? no geral em média uns 3 meses a mais é mas dependendo do duro se você mora num lugar muito frio e muito úmido é diferente de você morar num lugar muito úmido e muito quente né dizer assim de orelhada qual é o tempo de duração da erva a melhor resposta é ela tá com aparência saudável ela já tá com... tô desligando o arroz tá? porque ele já tá com uma aparência ó que você pega ele aqui e ele já desmancha na panela já virou papinho já cozinhou aí aqui ó a maçala já tá quase pronta esse você usou foi o cominho o feijão o feijão é mas aqui tem cominho e tem outras coisas também tá sentindo o cheirinho? sim então o cheirinho tá quase pronto quando a gente... ah agora ó no ayurveda você cozinha com faro assim não, não tá bom nossa quando você fala assim humm é pronto tá bom não tem muito assim um procedimento tão analítico pra cozinhar nessa hora você cozinha muito com a tua sensibilidade e essa sensibilidade você adquire treinando não tem jeito ok? aí vamos lá mesma coisa maçala óleo quente cuidado é perigoso isso hein? então a parte de você misturar óleo e água quente tem que ser necessariamente em quantidade é... pequena o óleo né ou a água e também uma distância do braço esticado porque aquilo espirra você vai botando com cuidado bem devagar ok? aqui ó a mesma coisa aqui ainda tem óleo quente então o que que a gente vai fazer aqui com cuidado vai vertendo devagar tá? se verter de uma vez só explode tem um monte de vídeo na internet de óleo explodindo com água não é nenhum segredo isso que isso não dá certo você tem que fazer isso com certo grau de habilidade se você não tem confiança pra fazer isso não faz melhor do que se machucar ok? então beleza resolvemos o tempero da nossa comida em dois minutos tá? aí beleza olha só aqui já tá bem adiantado e aqui também agora eu vou botar um pouco de guia aqui que é o que dá assim o toque de que você vai falar nossa essa comida tá boa demais assim não tô aguentando é o guia eu fiz em casa não ficou tão bom mas eu fiz igualzinho como você fez não botou o guia entendeu? então assim o guia é uma forma de manteiga clarificada mas mais do que isso ele é uma capacidade enorme de potencializar o efeito terapêutico de tudo que tá ali dentro tá? ele tem essa aparência assim dourada tem um vídeo lá no youtube que é como fazer guia esse guia inclusive foi o que a gente filmou então são vários e várias etapas pra você fazer com que o processo de desintoxicação do leite deixe o resultado estritamente saudável que é uma grande potencialização terapêutica daquilo sem que o teu corpo fique com material que ele não consegue digerir intoxica ele tá? então esse de alguma forma como eu tô fazendo assim pra um um público que não necessariamente tem guia em casa eu tô botando ele no final como opcional mas o ideal seria fazer o arroz com guia e o feijão com azeite por uma questão da propriedade dos óleos e tal tá? isso daqui vai deixar esse arroz com feijão do tipo tem mais coisa eu quero só aquele arroz com feijão não quero mais nada na vida porque a gente no ayurveda tem que deixar as comidas muito saudáveis e assim extremamente apetitosas a digestão pra gente começa com água na boca se você vai pra mesa e não tá com água na boca a comida pode ser o mais do que você quiser mas você não tem capacidade metabólica adequada porque você não consegue umedecer o suficiente o alimento tá? por isso que a gente vai tomar o laço antes porque independente de você já tá com água na boca ou não eu vou te deixar com água na boca com o laço eu vou garantir isso isso daí vai tá bem nítido ah mas o guia é manteiga quem tem colesterol alto não sei o que e tal olha como regra geral uma pessoa pode comer uma colher de chá de guia mesmo que tenha um colesterol alto ah mas eu tenho os dois colesterol altos o HDL e o LDL não sei o que tá bom então nesse sentido a gente faz um problema de intoxicação e você volta a comer guia ah mas é proibido olha não é tão bom não porque é um pouco controverso tem gente que pode tem gente que diz que não pode então assim não vou meter a minha colher nessa história vou ficar assim o guia é uma coisa que todo mundo pode usar inclusive quem tem a taxa de colesterol bom tranquila é mas no geral dá pra cozinhar isso pra família ah mas fulano não sei o que tem diabetes não sei o que e tal não digere leite e tal experimento isso daqui pra ver se no final não tá bem saudável agora o cheirinho chega mate e ele fica com característica de risoto aí aí de é total né em função do guia então o arroz ele já tá mais ou menos encaminhado tá e a gente fez assim meio quilo de arroz dá pra alimentar uma quantidade grande de gente com isso daqui tá mesmo a galera comendo bem então a gente vai comer sei lá metade dessa panela se comer mais também ótimo se quiser levar quentinha pra casa também ótimo tá pode ficar à vontade aí o feijão ele leva mais tempo mesmo ah tá usando mesmo uma colher e não sei o que facilita a vida eu não vejo nenhum problema de ir de uma panela pra outra assim até porque no ayurveda a gente tem uma mistura de arroz com feijão que cozinha os dois juntos tem um feijão bem pequenininho que se chama mung e é esse qual que você tá fazendo esse daqui é feijão azuki azuki tá isso é importante viu menina saber a marca do feijão quanto mais você investir na qualidade do alimento que você comprou melhor é o resultado da tua vida simples ah mas não tem dinheiro pra isso tem dinheiro pra conta de telefone paciência é uma escolha de cada um tá quanto mais a gente dá prioridade ao nosso sistema mais ele agradece com saúde produtividade bem estar tudo de bom ao mesmo tempo junto ok então o feijão vai ficar um tempo mais como é que de orelhada você vê o feijão você aperta ele na panela assim ele começou a dissolver tá começando a virar o que a gente chama assim grosso modo tá não exatamente isso de dal o dal ele é um processo de cozimento do feijão que você debulha ele um pouco pra soltar a casca antes e você permite que ele cozinhe por inteiro parte de dentro também deixa de molho ou o feijão o feijão deixa de molho quando tem água na água morna tá e depois joga a água fora o feijão é um negócio tóxico a capa dele não é uma coisa que é pra gente comer então a gente tem que tirar essa toxicidade no ayurveda a gente chama isso de digerir a gente tem que digerir aquilo antes de comer porque senão a gente vai se intoxicar tá então no ayurveda o feijão é tóxico e se você não processar ele bem você se intoxica o que a gente está fazendo com os temperos e com o fogo com esse processo nessa ordem é transformar um não alimento em alimento na ayurveda isso pode ser feijão pode ser suco verde pode ser leite pode ser o que você quiser a gente tem essa capacidade com um conjunto adequado de ervas e o momento certo de comer ah mas eu quero comer o ano inteiro então se responsabiliza tá bom? então vamos lá vamos voltar pro suco verde